Olá, seja bem-vindo a Life Science Chic. Hoje vamos falar dos óxidos. Acredito que você tenha ouvido muito sobre os óxidos. Os óxidos fazem parte da função inorgânica. Nós temos que na função inorgânica é construída por quatro tipos de substâncias que são óxidos, bases, ácidos e sais. Então, nesta parte aqui, nós vamos conhecer essas quatro funções, começando pelos óxidos. O que são óxidos? Óxidos são substâncias binárias. Isso significa que são construídos por dois elementos químicos em que um deles, um desses elementos aqui, tem que ser oxigênio. E atenção, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo no paróxido. Por que é paróxido? Porque somente são dois elementos que nós temos para formar o óxido. Como é que nós podemos obter os óxidos? Os óxidos podem ser obtidos da forma mais simples. É só pegar um elemento qualquer. Atenção, pegar um elemento qualquer. Não pode pegar um elemento qualquer que é mais eletronegativo que o oxigênio. Qual será o elemento mais eletronegativo que o oxigênio? É o flúor. Não podemos fazer um óxido de flúor e oxigênio. Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Lembrando que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. E também não podemos pegar com os gases nobres, porque os gases nobres são elementos que não são reativos. Não são reativos. Então, nós podemos combinar o oxigênio com qualquer elemento na tabela periódica, exceto o flúor e gases nobres, em condições normais. Então, daí nós podemos formar diversos óxidos. Eu disse que nós podemos pegar um determinado elemento qualquer, vamos reagir ele com o oxigênio e vamos obter um óxido. Então, aqui eu vou pegar um elemento qualquer, eu vou pegar em ordem, vou pegar um elemento do primeiro grupo, vou pegar do segundo grupo, vou pegar do terceiro grupo, do quarto grupo, eu posso pegar em si mesmo, vamos formar diversos óxidos. Lembrando que a valência do oxigênio que nós vamos usar aqui para formar os óxidos normais, vamos usar a valência 2. O oxigênio procura manter a sua valência sendo 2. O oxigênio está no sexto grupo, então ele precisa de dois eletrônicos para ganhar a estabilidade. Nossa valência é 2. Vamos combinar com a valência 2. Os outros elementos que vão vir com as suas valências, ok? Os outros elementos virão com as suas valências, não? Vamos manter o oxigênio com a valência 2. Então, eu dizia aqui, para nós obtermos um óxido, é pegar um elemento, um determinado elemento, eu posso pegar aqui um elemento do primeiro grupo, pode ser esse aqui, sódio, a reagir com o quê? Com oxigênio. Ok, oxigênio está aqui no estado gasoso, sódio aqui é sódio-metál, está no estado sólido. Então, para nós completarmos essa reação aqui, olhem só, bem-vindo às reações. As reações também partem a si mesmo, você tem que conhecer as funções inorgânicas, para poder conhecer as reações. O sódio está no primeiro grupo da tabela periódica, então é importante que você conheça a tabela periódica para se dar bem nessa parte. O sódio está no primeiro grupo da tabela periódica, logo, a sua valência é 1, porque ele perde o eletrão. Vamos colocar aqui 1. Combinamos que o oxigênio, vamos usar a valência 2, não é assim? Combinamos. Então, vamos fazer esse cross aqui. Teremos a seguinte fórmula. Teremos aqui como fórmula Na, o Na está a carregar a valência do oxigênio. Está aqui, colocamos já em índice aqui, aqui é valência, aqui já em índice. Vamos ter aqui Na2O. O produto que se forma aqui nessa reação aqui é esse, Na2O. E essa substância aqui é um óxido. Eu disse, pega um elemento, o elemento reja com oxigênio, vai obter um óxido. Está aqui um óxido. Vou pegar um elemento do segundo grupo, posso pegar aqui o cálcio. Estado sólido. A regi com o quê? A regi com o oxigênio. O oxigênio é sempre no estado do gasoso. Vamos ter aqui. Então, vamos fazer as mesmas combinações. Pegar o cálcio, regi com o oxigênio. Eu não vou acertar nenhuma equação aqui. Só estou a mostrar como é que se formam os óxidos. Depois, você vai ver o vídeo que tem a ver com acertos de equações químicas. Mas, primeiro, você tem que saber completar, não é assim? Então, estamos a completar primeiro as reações. Depois, vamos acertar. Então, nos juntos conteúdos, por favor. Ok, vamos fazer aqui cálcio. O cálcio está no segundo grupo, perde dois eletrões. A sua valência é o quê? É dois. O oxigênio, já combinamos que vamos usar dois. Como sempre. Qual a fórmula que sai aqui? Fazendo isso, sai aqui, essa fórmula aqui, CA2. Estamos juntos. CA2O2. Sempre que for possível simplificar, simplifique. Não simplifique. Vamos dividir aqui por dois. Vamos dividir aqui por dois. Então, praticamente, a nossa fórmula fica CAO. Então, saiu essa substância aqui. Essa substância aqui também é um óxido. Vamos pôr daqui. Saiu aqui o CAO. É um óxido. Vou pegar o elemento do terceiro grupo. Vou pegar alumínio de preferência. Alumínio está no terceiro grupo. Ok? Vou reagir ele com oxigênio. Então, reagindo ele com oxigênio, o que eu vou ter? Alumínio está no terceiro grupo. A sua valência é 3. Então, a valência é 3. Porque está no terceiro grupo. E o oxigênio, a valência é 2. Portanto, o sexto grupo precisa ganhar dois eletrônicos para ficar estável. Vai fazer criss-cross aqui. Então, aqui sai a fórmula AL2O3. Então, o nosso produto aqui é esse. Ok? Esse produto aqui também é essa substância aqui. É um óxido. Vou pôr daqui. Sai aqui o AL2O3. Agora, vou pegar. Posso pegar dois elementos do quarto grupo. O quarto grupo tem propriedades distintas. O carbono é um ametal. Depois vem silício, que é semimetal. Vem germano, que é semimetal. Depois vem o estânio, que é metal. Depois vem o chumbo, que também é um metal. Olha só. As propriedades são distintas. Então, vou pegar quase todos os elementos do quarto grupo. Quando o elemento é semimetal, pode ter propriedades metálicas em determinadas condições. Então, esse óxido também é indeciso. Tem essas propriedades. Então, vou pegar dois elementos. Vou pegar todos os elementos do quarto grupo. Ok? Então, pegando eles, nós temos o seguinte. Vou pegar primeiro o carbono, claro. A reagir com o oxigênio. Carbono, estado sólido, oxigênio, estado gasoso. Ok? Sempre aquela substância que é diatômica, se encontra no estado gasoso. É o caso de oxigênio, nitrogênio, isso aqui traz no estado diatômico, estado gasoso. Então, olha só. Qual é a valência do carbono? A valência do carbono, eu vou usar quatro. Então, no quarto grupo, eu posso partilhar quatro, eu posso receber quatro, eu posso ganhar quatro. Porque há uma grande confusão no quarto grupo, porque eles podem escolher. Então, vamos usar quatro, oxigênio aqui, valência dois. Fazendo o crisscross aqui, o que que sai? Sai a seguinte fórmula. Sai aqui C2O4. Sempre que for possível simplificar, faça o quê? Simplifique. Então, simplificando aqui, vai dividir aqui por dois, vai dividir aqui por dois. Então, a nossa forma praticamente sai CO2. O 1 não se escreve. Então, o nosso produto aqui saiu essa substância aqui, que está no estado gasoso. Isso aqui é gás carbônico, ok? Então, muito bem. Eu vou pegar um outro elemento do quarto grupo. Posso pegar aqui o estanho, ok? O estanho a reagir com o oxigênio, no estado gasoso. O que nós vamos formar aqui? Podemos usar primeiro o estanho de valência dois, também podemos usar o estanho de valência quatro. Olha só, vou colocar aqui usando o estanho de valência dois, o produto que pode sair é... Então, colocando aqui o estanho de valência dois. Vamos colocar aqui a reagir com o oxigênio, também tem valência dois. Então, praticamente aqui sai SN2O2. Corta, corta isso, para não ter que demorar. Então, aqui sai essa substância aqui. Estância aqui. SN2O, sai essa substância. Agora, pegando outro estanho, eu disse, vou pegar dois estanhos, vou pegar o estanho quatro. Se for com o estanho quatro, olha só aqui, que o produto, essa ele é diferente. Então, fazemos disso, sairia o quê? SN2O4. Não, vamos dividir por dois dois dos dois sítios. Ficamos aqui com SN2O2. Olha, esse aqui é o estanho quatro, e esse aqui foi o estanho dois. Então, o produto, se fosse com o estanho quatro, ia sair esse produto aqui, SN2O2. Então, está a dizer que isso é em diversos jogos. Só pegar um elemento, conheça a sua valência, faça ele reagir com o oxigênio, que você vai obter os jogos que você precisa. Então, vou pegar o elemento do quinto grupo. Chega, nós vamos pegar agora o quinto grupo. Podemos pegar, de preferência, o nitrogênio, certo? O nitrogênio forma diversos jogos, porque o nitrogênio tem muitas valências. Pode ter muitas valências. Então, vamos ver aqui. O nitrogênio diz que rege no estado do gasoso. Não é isso que eu combinei contigo? É. E o oxigênio aqui é reagir com o estado do gasoso também. Então, usando a valência quatro para o nitrogênio, nós teremos aqui N4. Oxigênio aqui é sempre 2, ok? Usamos isso. Temos aqui N2O4. Saiu essa substância, podemos simplificar. Esse óxido aqui também que acabou de escrever, que eu estou a simplificar. Existe no nitrogênio. Só estou a simplificar só. Porque é isso que nós combinamos. N2O2. Então, sai essa substância aqui. Então, fuma aqui. Essa substância aqui. Então, vamos perceber. Então, os óxidos saem dessa forma. Pegue um elemento, conheça a sua valência, faça ele reagir com o oxigênio, que você vai obter o óxido que você quiser. Então, pegando os elementos do quinto grupo, e de faça o mesmo, nós vamos ter diversos óxidos. Então, pegando um elemento do sexto grupo, posso pegar enxofre, ok? Posso pegar enxofre. Então, por aqui, enxofre está no sexto grupo, ok? Enxofre aqui a reagir com o oxigênio. Sempre no estado gasoso. Esse aqui está no estado sólido. Ok? A reagir. Vamos usar enxofre de valência 6, ok? Usando enxofre de valência 6, o que nós temos? Pondo daqui, enxofre, valência 6. Isso vamos combinar agora. Oxigênio, valência 2. Faz crisscross, que sai aqui, sai S2O6. Sempre que for possível simplificar, simplifica. Vamos dividir por 2, 2. Então, nossa forma fica SO3. Sai esse óxido aqui, que é SO3. Agora, está a perceber, não é? Os óxidos saem assim, dessa forma, ok? Saem assim, dessa forma. É uma das equações de obtenção dos óxidos. Esse aqui eu disse que é a forma mais simples de obter um óxido. Eu posso pegar no elemento, reagindo com oxigênio. E pronto. Então, por fim, vamos pegar o elemento do sétimo grupo. Porque eu não posso pegar os elementos do oitavo grupo, que são gases novos. Então, no sétimo grupo, também não posso pegar flúor, porque é mais eletronegativo do que oxigênio. Então, qual é o elemento que eu posso pegar aqui? Eu acho que eu posso pegar cloro, certo? Vou pegar cloro. Cloro. Cloro também resta do gasoso. Mais oxigênio. Ele resta formando o quê? Então, cloro. Qual é a valência do cloro? Vamos usar 1, porque está no sétimo grupo, precisa ganhar uma eletrona para estar estável. Então, vou colocar aqui cloro. Olha só. Cloro, 1. Oxigênio. Valência, 2. Faz isso. Saímos aqui com Cl2O. Sai esse óxido aqui. Então, vamos pôr aqui Cl2O. Então, é isso que eu estava a dizer. Saem diversos óxidos. E também temos que pegar elementos do grupo B, reagir com oxigênio. Todos os elementos do grupo B podem reagir com oxigênio, formando óxido. Então, os óxidos são várias substâncias, são muitas substâncias. Então, na classificação, nós temos que ficar muito espertos. Mas, antes de chegarmos na classificação, temos que ver a nomenclatura. Depois, vamos classificar os óxidos que nós conhecemos. Ok? Então, agora nós vamos à nomenclatura dos óxidos. Prepare-se o caderno. Se você não registrou essas equações, registra agora. Porque nós agora vamos para a nomenclatura dos óxidos. 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 Óxidos.